E esse aplicativo aí se trava parou de funcionar no seu smartphone, não está funcionando, parou mesmo, bugou Isso acontece galera em muitos smartphones, não são todos, mas se você está nesse vídeo aqui, é para o que aconteceu com você O que você vai fazer? Você vai desligar o seu smartphone, ligar ele novamente, desligou, depois você liga, espera um segundinho e liga E entra no aplicativo Lembrando que eu apenas estou tentando ajudar, estou tentando solucionar o problema, pode ser que sim dar certo, pode ser que não Então você pode fazer o seguinte, você também pode vir no Play Store, na loja de aplicativo aí do seu smartphone E aqui você vai procurar aí pelo aplicativo Strava, é isso aqui, Strava corre pedala e monitora o treinamento Você vai fazer o seguinte, você vai verificar para ver se não tem nenhuma atualização disponível aqui dentro, beleza? Se tiver atualizar, pode clicar aí em atualizar, beleza? Espera baixar, espera instalar e entra no aplicativo Se tiver persistindo eu, você vai em configurações do seu smartphone E aqui você vai descer até aplicativos E aqui dentro dos aplicativos, você vai procurar aí pelo aplicativo Strava, beleza? Tem uma barrinha de pesquisa aqui do lado Uma barrinha de pesquisa aqui, eu clico em cima e digita aí o nome do aplicativo, beleza? Eu clico em cima do aplicativo e você vai fazer o seguinte aqui Você vai vir em armazenamento, vai vir em limpar cache, vai voltar Vai vir forçar parada, forçar interrupção Fazendo isso aí, você vai voltar lá e entrar no aplicativo novamente Pode ser que esteja funcionando normalmente, beleza? Então eu quero que você comente abaixo desse vídeo aí se funcionou ou não Se está dando certo ou não Comenta abaixo desse vídeo aí qual é o teu probleminha Para que eu possa tentar solucionar o problema, beleza? Finalizo o vídeo aqui